142 internos da Fundação Casa fugiram das unidades no ano de 2017, do estado de São Paulo. Desses 142, apenas 83 voltaram para continuarem com a medida socioeducativa. Por que eu estou falando desse número, pessoal? Por conta daquele caso que nós trouxemos ontem aqui no nosso SBT interior, viu? Já está em andamento. Uma sindicância para apurar seus funcionários da Fundação Casa cometeram alguma falha que possa ter colaborado com a fuga dos dois adolescentes de 16 anos. Os menores retornaram para a unidade ontem, acompanhados das famílias. Para a diretora da Fundação Casa, os pais tiveram um papel importantíssimo para o desfecho desse episódio. Eu te mostro agora. Como você sai, você errou, você tem que cumprir o que você errou. Está acabando, para você voltar a poder estudar, voltar para a sociedade, trabalhar, você precisa cumprir o que você deve. Aí ele falou, não pai, deixa eu dormir aqui, que amanhã eu volto. Amanhã você me entrega. O depoimento é do pai de um dos adolescentes de 16 anos que fugiram da unidade de Arasatuba da Fundação Casa. Apesar de uma grande operação que envolveu a polícia militar e até o helicóptero Águia, quem localizou os menores na rua foram as famílias. Os adolescentes estavam com amigos no bairro Água Branca, onde moram os pais. Eu conversei com ele, o que tinha acontecido, ele falou, mãe, nada, a gente saiu, porque eles têm, teve uma oportunidade de estar fazendo serviço para fora, fazia já dois meses que o meu filho estava indo, e eu saí para pôr o lixo na rua, eu e o meu amigo, e a gente deu duas viagens. Na terceira a gente olhou para o lado de casa, e eu falei para ele assim, começou numa brincadeira, eu falei, vamos embora? E ele falou, se você tiver coragem, eu tenho. Aí eu falei com ele, ele falou, mãe, eu quero voltar. Eu já tinha entrado em contato com a mãe do menino, e ela também disse que o filho dela queria voltar. Eu falei, então a gente vai te levar. Para a diretora da unidade, os pais tiveram um papel fundamental no desfecho do episódio. Eles acolheram os menores, mas deixaram claro que eles precisavam voltar. Sem dúvida nenhuma, fundamental o trabalho dessa família de sensibilização, de acolhimento, porque eles se sentiram acolhidos quando chegaram em casa. Houve o diálogo que fez com que eles refletissem sobre a responsabilidade e voltassem por livre e espontânea vontade. Apesar do retorno rápido, a fuga custou caro para os adolescentes. Os dois terminariam o cumprimento da medida sócio-educativa em poucas semanas, mas terão de permanecer na unidade por mais três meses. Para as famílias, fica o desejo que esse período termine e que o futuro possa ser diferente. O futuro dele, eu tenho mais dois filhos, é o mesmo dos meus dois filhos. Formar, ser um homem, né? Criar sua família e ser um homem de bem, né? Esses depoimentos relatam muito bem o sofrimento que as famílias passam, porque os filhos acabam entrando muitas vezes para o mundo do crime e as famílias não querem isso para eles. Pelo contrário, querem que eles realmente cumpram a medida e repensem a vida deles. Afinal, são adolescentes, 15, 16, 17 anos, que têm uma vida inteira pela frente. Precisam passar por isso para ver se acordam para a vida e param de aprontar por aí. Esse tipo de depoimento só aqui no nosso SBT anterior, viu? Em primeira mão para você, mostrando realmente essa dificuldade que os pais têm em entender, em aceitar que os filhos erraram, mas por outro lado estimulando que eles realmente sejam punidos e cumpram e paguem pelo que fizeram. Bom, sindicato que apura se houve falhas no trabalho dos funcionários que estavam na unidade no momento da fuga, não tem data para terminar. Caso seja confirmado algum erro, os envolvidos podem sofrer punições que vão de advertência até demissão.